E aí, galerinha do YouTube, tá ligado? Tô aqui editando um videozinho que é esse daqui que vocês vão assistir agora do Bário dos Menzenga E avisar vocês também, mano, que eu acabei perdendo meu canal antigo, mano, de 160 mil inscritos, mano, é complicado Eu tô aqui na luta aqui postando vídeos num canalzinho novo, pra poder tá recuperando o que eu perdi, mano, tá ligado? É difícil, mas Deus me dá uma coisa pra quem não consegue carregar e é isso, mano Espero que vocês gostem do videozinho, deixe seu like e é nóis E aí, bichão! Aê, caralho! Aê, baralho, não pode falar palavrão, mas eu vou cortar, tá ligado? Como que é a dancinha? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Toma sua danadinha! Toma sua gata, um filho, todo de caveira, que é caveira, caveira Bem louco! Vê isso aí pra cá, pro Mezenga? Não, parça, bem direto Ai, que bom, ó, meu cara, o que você tá achando do bailinho aí? Tá chave, parça Perdeu bebê hoje? Ah, já perdi faz tempo Olha que danadinha, caramba! Ai, o amor é lindo, você pode ver, né? Não, o amor é lindo É, eu... Caralho! O cê é de onde? Oi? O cê é de onde, amiga? É pra grande Pra grande? Cê é de Ivana Vim de lá No caso, eu vim 019 e vim pra cá Cê é rolezeira, minha mãe Rolezeira? Eu sou rolezeira É, brava aí, ó Tá se acabando na cachaça Que bonito, né, mandinha? Salve É, salve Olha o salve Salve Pera aqui, ó E aí, nego, de boa? Boa, firmeza aí Da hora, Thiagão E aí, firmeza, Thiago? Pera aí, esse bigodinho, mano É, bigodinho canalha Me segue lá no Insta É, Lucas Amorim 22222 Não Deixa meu namorado curtir o baile Oi? Deixa meu namorado curtir o baile Nossa Tá bom, desculpa aí Nada Aí, cadê sua namorada? Não tem Hoje nós tá molhada A mulher tá aí, ó Já é É, mulher aí, tudo já Olha Tudo bem, amiga? Com você? Tudo bem? Tô bem, sim, e você? É, melhor agora com você dançando aqui assim E aí, Thiagão Falarico O que você acha dele? Tem comentários Mas atrapalha Olha lá com o bicho, ó Olha lá com o salsicha Olha lá com o salsicha Ah, meu O baile tá gostosinho, não tá não, ó O baile tá suave, tá gostosinho Tá daorinha Ó Salsicha Aê Hoje alguém vai beijar a boca e vai ser ela Chega aí, novinha A novinha Você quer beijar a boca hoje? Não Vai passar uma cantada pra você, pode ser? Pode Pode ser, pode ser Me chama dos Estados Unidos e me usa Quê? É Ele disse Me chama dos Estados Unidos e te usa Ó, ó O que vocês tão falando aqui? Eu tô vendo nada Quê? O que vocês tão falando aqui? Eu tô vendo nada Só bagunça Como que é seu nome? Ana Júlia Ana Júlia O que você tá aqui nos seus olhos? É, dá uma sujadinha a maquiagem, mas dá nada Você é de onde? Vai ver o quê? Lamentável Ó, o que você achou dela? Ela é gatinha Quem mais? Lindona Ah, gatinha lindona O que você achou dele? Bonito O que? Eu tô com vergonha, é bonito Não, você achou bonito, hein, cara? É um bom começo, viu? É verdade O que você tá pra lá de beleza? Zero a dez? Mil Mil? Oi, aí pra... O que você tá pra ele de zero a dez? Nove Nove? Então beleza Passa a sua cantada Fala alto Queria ser o Vinus, mas o Vinus eu não posso ser, porque o Vinus pega várias pessoas, eu só quero pegar você Ah, foi boa? Sim Vai com vocês aí Valendo! O que é o nome? Eu vou ter que mandar... Como é seu nome? Vitória Como é seu nome? João Ó, o que você achou da minha vitória? Lindona Linda, maravilhosa, sensacional Aaaaaaah Linda, maravilhosa, sensacional? O que você achou dele? Legal Só legal? Só legal Ih, rapaz Pergunta da nota agora Ó, de zero a dez, você tá pra ele de beleza? Oito Tudo isso? Ah, e pra mim? Dez Ah, desculpa Ah, segalmente Ó Ele vai te fazer uma cantada Ele vai te fazer uma cantada Confesso, confesso E se você... Então Olha Então Se você gostar Vocês dão um selinho Faz algo mais Tá bom Só se eu gostar Então vai Paaaase a sua cantada Aê novinha, eu canso selinho meu chip Sabe por quê? Não Porque o meu plano agora é você Ai Ah, gostou, você gostou? Ainda bem que eu não uso plano Merece o selinho? Merece, merece, merece Merece É essa aí. Eu não ouvi. Repete, repete. Novinho, eu cancelei meu chip. Sabe o porquê? Porque meu plano agora é você. Valendo! Vai! Ai, que delícia! Valendo! A minha te trocou. A minha te trocou. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. E aí, bichão, de boa? Suave, irmão. E você? Ah, tô bem, cara. É assim que você quer perder o bebê, mano? Ah, mano, tô querendo perder o bebê. Eu também. Olha aí! Ah, eu tô aqui. Olha aí, brabo! Vou tirar o bebê de uma gata. Será mesmo? Não sabemos, cara. É eu, tchau. É, mano, o bailinho aqui tá muito lotado. Tá ligado. Ah, você some, você desaparece aí na vida. Às vezes você tá ali, depois você tá aqui. Oi, gente, eu sou o Romeiro. Ninguém te me enganou! Eu vou arrumar uma mina pro parceiro. Tá bora, agora! Bora, 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 bora! Agora é agora, tá ligado. Bora, tá bora! Tá bora, chega aí, então. Vou procurar os danadinhos. Oi, amiga, como que é seu nome? Casey. Oi? Casey. Gleice? Casey. Hã? Casey. Casey? Ai, que nome chique, né? Bom, você vai escolher quem vai te passar uma cantada. Ele? Ele ou ele? Deixa eu ver mais bonitinho. Ele? Ah, escolheu você, hein? Danadinha! Ó, como é seu nome? Kaique. Ó, Kaique, o que você achou da Casey? Tá ligado, mano? A menina mais perfeita do baile, tio. Ó, a menina mais perfeita do baile, olha. Passe a sua cantada. Aê, gatinha. Se você me der uma chance, eu faço você esquecer o Gustavo. Eu já sei. Foi, né? Mestre, selinho. Selinho, selinho. Mestre, selinho. Selinho, 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 selinho. Ô, selinho. Ô, selinho. Selinho. Valendo! Eu te amo, entendeu? Eu fico vendo seus vídeos, até de madrugada, mesmo repetido, entendeu? Eu posso passar uma cantada pra você? Beleza. Passa a sua cantada. Aê, gatinha. Se você ficar comigo, eu faço você esquecer o Marcelinho. Que Marcelo, meu irmão? Ah, tá vendo? Você já esqueceu, mano. Ai, é um selinho. Foi bom. Um selinho só. Perdeu o bebê. Não agrava quando eu vou fazer. Nunca agrava. Já beijou dois hoje, né? Que dois? Esse aqui é o segundo, é a verdade. Pegou a barba aí, mano. Parabéns. É isso aí, amiga. Muito obrigado mesmo por você gostar do canal. Fico muito feliz. Thiago, ó. Eu te amo, Thiago. Tá uma loucura aqui, o Higuinho aqui. Sei lá, com essa correntona. Sua mãe, irmão, gostosa. Eita! Ele enfiou tudo na boca. Vai pegar quem hoje? Ah, já peguei já. Já pegou já? Ele não é mais BV, gente. Ele não é mais BV, graças a Deus. Oi, amiga. Tudo bem com você? Tudo. Ah, então beleza. Como é seu nome? Luísa. Luizinha? É. Ah, que legal, Luizinha. Como que é seu nome? É MC Jaca, né, filho? Jaca do Morro? Jaca do Morro. Olha aí. Olha aí. Olha a caralho da pra você, hein, ó. Beba. Ah, é melhor ainda, né, cara? É. Ó, o que você achou do Jaca do Morro? Bonito. O que você achou dela? Gata. Ó, eu acho ela a cantada, tá bom? Tá bom. Se vocês gostam, dão um beijo. Tá bom. Então vai. Passe a sua cantada. Aí, minha gata, você conhece MC Rian? Não. Então, eu vou falar pra você. Aquela cantada dele, tipo, como? Se é tipo o Gogo, é da minha vida. Tudo que eu preciso, eu encontro em você. Ô, você vai gostar da cantada? Sim. Merece um beijo? Sim. Então, valendo! Beijo na boca. Muito danadinha você, viu, meu? Eu, não, nunca. Ah, danadinha, ó. Ó, minha amiga aqui, muito linda. Tudo bem com você? Tudo. Ela vai escolher. Você vai escolher. Eu escolhi. Vai. Escolha aí, pra... Escolha aí. Puxa. Tá nadinha lá. Tá nadinha. Você vai gostar do beijo, né? Aí sim, Michel. Quando que você quer sair com você? O que você achou dela, cara? Gatinha, vai. Ah, gatinha. O que você achou dele? Oi? O que você achou dele? Interessante. Ah, danadinha, interessante. Ó, de 0 a 10, não dá pra ela de beijo. 0 a 10. 10. Olha, não tá 10, não tá foder, hein? Não dá pra ela de 0 a 10, não dá pra ele. 9,6. Ó, já era, cara. Só pra sua cantada. Passe a sua cantada. Aí, novinha, passei pela água e não me molhei. Passei pelo fogo e não me queimei. Passei por você e me encantei. Olhei no fundo dos teus olhos e me apaixonei. Ai, foi boa. Você acha que vai ser um beijo? Não sei, talvez. Então vai, valendo. Foi gostosinho. Ah, gatinha. Ó, corta essa parte, senão minha mãe vai ver. Vai, vai, vai bater. É, meu. Tá uma loucura aqui esse menzenga. Dançando bastante, miga? Oi. Dançando bastante? Tô amando. Ah, eu vi lá. E você, miga, também tá sendo bastante? Quê? Tá sendo bastante? Você tá dançando bastante? É. Estou. Ah, eu tô vendo aí, viu? Pô, muito legal. E você aqui, o interesse tá aqui. Como é seu nome? Meu nome é Vitor Max. E o seu nome? Fanny. Fanny? Nossa, que chique de faninha, ó. E que você tá... Olha isso, ó. Já o logo não mostra. Que droga. De zero a dez. Qual a nota que você dá? Pera, pera aqui, ó. Qual a nota que você tá? E aí, e aí? Ah! Dez. E você não dança, não? Eu não. Então vai. Chega. Eita, desgrama. Olha isso daqui, cara. Vai cair, vai cair. Danadinho. Ô, olha lá. Ah, que perdeu, Playboy. Perdi meu pirulito. Faz volta? Não, né? O balé já foi. Já foi, né? Então, muito obrigado pelo pirulito, meu. Você é muito legal, muito gentil. E bonita também, né? Você tá conosco? É nóis, muito obrigado. Você tá bem, isso aí, Victor. É nóis.